Sinal de uma verdadeira igreja João 13, versículo 35 diz Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos Graças a Deus Na maioria das nossas crenças fomos ensinados de que a verdadeira igreja estará fundada Onde a palavra de Deus for fiel e corretamente pregado E os sacramentos forem praticados da forma como foi estabelecida por Cristo O próprio Cristo tinha uma visão mais ampla Para ele, o que distinguia os seus seguidores não era apenas o que a igreja pregava Mas sim como ela demonstrava amor uns pelos outros A morte de Jesus na cruz foi a sua máxima expressão de amor Ao qual devemos tudo O amor é a força que conduziu Cristo a morrer por nós Por causa do amor, Deus o exaltou como Senhor e como Cristo O amor é a força que partiu e que curará nossos corações O amor pode mudar minha natureza e fazer com que eu me renda a Deus Ele me dá força para viver uma vida santa, alegre e cheia de bênçãos para os outros Todos os cristãos deveriam demonstrar o amor de Deus Muitos cristãos têm a certeza de que é impossível levar uma vida assim E nem sequer desejam verdadeiramente Eles não compreendem que devemos e conseguimos amar a Deus com o seu próprio amor Acreditamos completamente que o Espírito Santo, residindo em nós, manterá a cada hora esse amor celeste em nós Para podermos compreender as palavras de Cristo Tudo é possível para aquele que crê Marcos 9, versículo 23 Então, poderemos amar a Deus de todo o nosso coração Amar nossa família, amigos e até mesmo nossos inimigos Oremos Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Faça com que minha vida brilhe como um farol Convidando amigos e estranhos para a verdade do seu amor Muda minha natureza através do poder do seu amor E preencha-me com uma grande vontade de demonstrar amor diante de todas as dificuldades Em nome de Jesus, amém e graças a Deus Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o like, comente Compartilhe, nos recomenda e deixe o seu like Que Deus nos abençoe Amém